Atendendo a uma denúncia pelo 181, o disco de denúncia é unificado, a polícia militar, através da guarnição da Patrulha Rural, compareceu em uma propriedade rural, onde fez contato com o morador, o Agnaldo Santos da Silva, e foi repassado a ele que a denúncia dava conta de que ele estaria com um revólver e outra arma de fogo escondidos na casa. Ele entregou apenas uma espingarda velha e que, de acordo com as informações, não funcionava. A arma foi repassada aos policiais, que fizeram buscas pela casa, mas não encontraram o suposto revólver informado. Agnaldo foi conduzido até a delegacia de polícia civil para maiores esclarecimentos.